Música Paypal é um processador de pagamento digital, presente em vários países. Aceita as moedas mais fortes do planeta, incluindo o real. Você pode usar o dinheiro do seu saldo Paypal para fazer compras, doações ou depositar em conta bancária. Para depositar em conta bancária, você precisa acessar sua conta Paypal e clicar em transferência bancária. Fica do lado esquerdo da página. Se você não cadastrou uma conta bancária, primeiro cadastre clicando em carteira, que fica na parte de cima da página. Em carteira, você consegue cadastrar uma conta bancária ou cartão de crédito. Para confirmar que você é o dono da conta bancária ou cartão de crédito, a Paypal irá enviar um valor para sua conta ou cartão. Você terá que digitar este valor na sua conta Paypal para confirmar. Depois poderá depositar dinheiro em sua conta bancária ou cartão de crédito. Quando você clicar em transferência bancária, aparece um quadro para digitar o valor que será depositado na sua conta. Até onde sei, o mínimo para depósito em reais é 10 reais. Para depositar em outras moedas, o mínimo pode ser outro. Use vírgula quando for digitar o valor que será depositado. Se você tiver mais de um tipo de moeda, terá a opção de escolher a moeda que irá sacar. Clique em continuar. Perceba que o número da sua conta bancária não aparece completamente. Mas se você confirmou ela antes, não tem problema. Se o depósito será em outra moeda, o valor será convertido se seu país não trabalha com a moeda que será depositada. O Paypal cobra uma taxa de conversão por cada unidade. No exemplo do vídeo, foi cobrado 12 centavos por dólar. Para transferir o valor para sua conta bancária, clique em transferir. Dentro de 5 dias úteis, o dinheiro cairá na sua conta. No momento da criação deste vídeo, o Paypal aceita conta corrente e conta poupança de todos os bancos brasileiros. Se no seu país não tem filial do Paypal, será cobrada uma taxa de transferência internacional. No momento da criação de escolher. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri